Um pouco mais presente no campo de ataque no segundo tempo. Lucas Lima. Torcedor do Atlético. Resolve gritar um pouco mais alto. Apoiar o time no segundo tempo. Vitor Ferraz. Cruzou para a área. Gabriel bateu. Gol! Do Santos! É de Gabriel com o pé esquerdo. O Atlético esqueceu. Vitor Ferraz livre na esquerda. Você vai ver o lance. Gabriel comemora com o time todo. Posição legal do Vitor Ferraz. Ele vai tocar para trás no jeito.